Olá, eu quero aqui fazer uma homenagem a um dos maiores cantores que o Brasil já teve, talvez o maior, considerado por muitos o maior de todos os tempos. Nascido em Cachoeira do Tapimirim, uma cidade muito cultural, muito musical, de vários artistas, renomeados inclusive, sem dúvida o maior de todos os tempos foi o Sérgio Sampaio. Então, eu quero aqui fazer uma homenagem ao Sérgio Sampaio, eu vou tocar uma música que se chama Homem de Trinta, que eu considero uma música fenomenal, fabulosa, mas que também nesse momento eu estou me identificando bastante com ela, então não liguem que eu nem canto bem e nem toco bem, mas é só uma homenagem, ok? Vamos! Quase que eu fui pro buraco Por pouco não fui morar no porão Dancei, mas não sei não Tive cuidado De ter os pés quase sempre no chão E a cabeça voando Como se voa na imaginação Longe do resto do bando Mas sempre perto do meu coração Depois de algum tempo nisso Indo no fundo e voltando pra ver Me descubra amor Dentro do vício Maravilhosamente a renascer Amando a vida como ama O entalhador Um pedaço de pau O pescador o teu rio E o sofredor tua mulher fatal E hoje com os olhos mais claros Olhando as coisas como as coisas são Eu me desenho amor Como se pinta Um quadro novo com brilho e a cor De todo homem de trinta Trinta moleques que o tempo criou E muito embora não sinta Eu sei que sou o que fui E o que sou Tenho almoçado e jantado Tenho tomado café da manhã Parra pesada não Muito obrigado Tenho levado uma vida sã Tenho tomado alguma Tenho amado uma mesma mulher Tenho andado sem turma Mas solitário eu sei que não dá pé Antes da manhã Tomado Tchau 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 Dando 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 Dando